Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Sofri, chorei, tanto que nem sei, tudo que chorei por você, por você. Quando você se separou de mim, eu pensei que ia até morrer. Depois, lutei, tanto pra esquecer, tudo que passei, com você, com você, com você. E mesmo assim, ainda eu não vou dizer que já te esqueci. Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei que vou falar. Eu posso até dizer, ninguém te amou o tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu o amor que eu te dei. Oh, 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 quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Agora, eu nem quero lembrar que um dia eu te amei e sofri e chorei. Eu te amei e chorei. Oh, oh, oh. Eu te amei e chorei. E mesmo assim, ainda eu não vou dizer que já te esqueci. Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei que vou falar. Eu posso até dizer, ninguém te amou o tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu o amor que eu te dei. Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Vim agora, eu nem quero lembrar que um dia eu te amei e sofri e chorei. Por você, eu chorei. Por você, eu chorei. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu. Um dia sem querer, olhei em seu olhar. Eu te disfarcei até pra ninguém notar. Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim. Se os dois souberem. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer. O que é dos outros não se deve ter. Vou procurar alguém que não tenha ninguém. Pois comigo aconteceu, gostar da namorada de um amigo meu. Comigo aconteceu, gostar da namorada de um amigo meu. Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer. O que é dos outros não se deve ter. Vou procurar alguém que não tenha ninguém. Pois comigo aconteceu, gostar da namorada de um amigo meu. De que vale tudo isso se você não está aqui? Meu amor, há quanto tempo eu não falo com você. Isso só me deixa triste sem vontade de viver. E o meu amor que é puro, pode crer meu bem, eu juro. É tão grande que duvido que outro igual possa haver. Tanta coisa boa existe, e eu aqui meu bem tão triste. É demais qualquer minuto sem você. De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Se eu ficar aqui pensando, sou capaz de enlouquecer. Suportar eu não consigo tanto tempo sem te ver. Sem você e o seu carinho, eu não posso mais ficar. E não sei até que dia eu terei que te esperar. Meu sorriso é tão triste, já nem sei mesmo sorrir. É demais qualquer minuto sem você. De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Toda essa tristeza de repente vai ter fim. No dia que você voltar pra mim. De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Que eu tenho o amor por você Nunca se esqueça nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você De que vai no céu azul e o sol sempre a brilhar Se você não vem e eu estou a lhe esperar Só tenho você no meu pensamento E a sua ausência E a sua ausência é todo o meu tormento Quero que eu tenho o meu amor por você Quero que você me acresça nesse inverno E que eu tenho o meu amor por você E que tudo mais vá pro inferno E que eu tenho o meu amor por você De que vale a minha boa vida de playboy Se entro no meu carro e a solidão me dói Onde quer que eu ande Tudo é tão triste Não me interessa O que demais existe Quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Não suporto mais Por ser longe de mim Quero até morrer Do que viver assim Só quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno 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 Não suporto mais Você longe de mim Quero até morrer Do que viver assim Só quero que você Me aqueça nesse inferno E que tudo mais Tá pro inferno E que tudo mais Tá pro inferno E que tudo mais Tá pro inferno E que tudo mais Vai pro inferno E que tudo mais Vai pro inferno E que tudo mais Vai pro inferno Não precisa chorar É teu somente e teu Meu coração Não precisa brigar Não precisa brigar E nem sequer pensar Em solidão Não precisa chorar É teu somente e teu Meu coração Não precisa brigar E nem sequer pensar Em solidão Não fique triste não Fazendo-me infeliz O que passou Passou Bem sabes Quanto eu te quis Não fique triste não Fazendo-me infeliz Fazendo-me infeliz O que passou 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 Bem sabes Quanto eu te quis Não precisa chorar É teu somente e teu Meu coração Não precisa chorar Não precisa chorar Não precisa chorar Olhe aqui, preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor Nosso amor Veja bem, foi você A razão e o porquê De nascer esta canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Para me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Veja bem Foi você Nunca mais você voltou Para me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Splish Splash Fez o beijo que eu dei Nela dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Todo mundo olhou me condenando Só porque eu estava amando Agora lá em casa todo mundo vai saber E o beijo que eu dei E o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer Splish Splash Todo mundo olhou Mas com água na boca Muita gente ficou Splish Splash Splish Splash Splish Splash Splish Splash Splish Splash Splish Splash Fez o tapa que eu levei Dela dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque eu estava apanhando Agora lá em casa todo mundo vai saber Que o tapa que eu levei Fez barulho e fez doer Yeah! Splish Splash Todo mundo olhou Mas com água na boca ninguém mais ficou Yeah, yeah Splish Splash Splish Splash Splish Splash Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Splish Splash Splish Splash Splish Splash Splish Splash Splish Splash Fez o beijo que eu dei Dela dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque eu estava amando Agora lá em casa todo mundo vai saber Que o beijo que eu dei nela Fez barulho sem querer Yeah, Splish Splash Todo mundo olhou Mas com água na boca muita gente ficou Yeah, yeah Splish Splash Splish Splash Estava com um broto no portão Quando um grito ouvi pegar ladrão Alerta então fiquei, porém ninguém vi E o tal larápio esperei passar por ali Meu bem apavorado em casa entrou E nem na despedida me beijou Ouviu-se então na rua tremendo alarido Pois logo alguém pegou o tal bandido Que foi que ele roubou, que foi que ele fez Os brotos responderam todos de uma só vez Roubou um coração e tem que devolver Senão o sol quadrado ele vai ver nascer Não vou nessa história acreditar Não pode um coração alguém roubar Enquanto eu falava o homem sumiu Descendo pela rua ele escapuliu De repente então tudo mudou E a turma toda contra mim virou Correndo descobri que o tal coração Era uma joia pendurada no cordão Que foi que ele roubou, que foi que ele fez Os brotos responderam todos de uma só vez Roubou um coração e tem que devolver Senão o sol quadrado ele vai ver nascer Não vou nessa história acreditar Não vou nessa história acreditar Não pode um coração alguém roubar Enquanto eu falava o homem sumiu Descendo pela rua ele escapuliu De repente então tudo mudou E a turma toda contra mim virou Correndo descobri que o tal coração Era uma joia pendurada no cordão 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você está ao meu lado, eu só ando devagar Esqueço até de tudo, não vejo o tempo passar Mas se chega a hora de ir pra casa te levar Corro pra depressa outro dia ver chegar Então eu corro demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria Motivo pra correr e devagar eu andaria Eu não corria demais agora Corro demais, corro demais só pra te ver, meu bem Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria Motivo pra correr e devagar eu andaria Eu não corria demais agora Corro demais, corro demais só pra te ver, meu bem 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 Estão vazias que pretendem dizer Que já não preciso mais seu carinho procurar Que não adiantará pedir, nem ficar Se assim for seu desejo, não vejo motivo pra contestar Não sofrerei, meu bem Não sofrerei, pois bem sei Isso passa e o tempo vai apagar Só, só levo comigo A certeza que você Muito mais que eu terá que esperar Pra esquecer Que, que já não preciso mais seu carinho procurar Preciso mais seu carinho procurar Que não adiantará pedir, nem ficar Se assim for seu carinho procurar Se assim for seu desejo, não vejo motivo pra contestar Não sofrerei, pois bem sei Isso passa e o tempo vai apagar Isso passa e o tempo vai apagar Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também E o meu amor também Quanto tempo eu vivia procurar Por você, meu bem Por você, meu bem Por você, meu bem Até lhe encontrar Mas se você pensar Mas se você pensar em me deixar Farei o impossível Farei o impossível pra ficar Gostar Gostar de outro rapaz Gostar de outro rapaz Eu te darei o céu, meu bem Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Toda minha vida eu já te dei, e agora já não sei O que vou fazer se te perder, eu morrerei Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu sou do tipo que não gosta de casamento E tudo que eu faço, eu falo é fingimento Eu pego o meu carro e começo a rodar E tenho mil garotas, uma em cada lugar Me chamam Lobo Mal, me chamam Lobo Mal Eu sou o tal, 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 o tal Eu rodo, rodo, rodo e nunca penso em parar Se vejo um broto lindo, logo vou conquistar Todos os rapazes têm inveja de mim Mas eu não dou bola porque sou mesmo assim Me chamam Lobo Mal, me chamam Lobo Mal Eu sou o tal, o tal, o tal, o tal, o tal, o tal, o tal Eu estou sempre por aí a rodar Eu jogo a rede em qualquer lugar Garotas que vêm a brigar por mim Mas nem mesmo sei por que sou mal assim Mas sei que gosto de garota e rodia Eu gosto de beijar, depois então me manda E quando estou rodando e não tenho onde ir Fico até na dúvida com qual eu vou sair Me chamam Lobo Mal, me chamam Lobo Mal Eu sou o tal, 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 o tal Eu estou sempre por aí a rodar Eu jogo a rede em qualquer lugar Garotas vivem a brigar por mim Mas nem mesmo sei porque sou mal assim Mas sei que gosto de garota me rodear Gosto de beijar depois então me mandar E quando estou rodando e não tenho onde ir Fico até na dúvida com qual eu vou sair Me chamo Lobo Mal, me chamo Lobo Mal Eu sou o tal, 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 tal Me chamo Lobo Mal, me chamo Lobo Mal Eu sou o tal, 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 tal Me chamo Lobo Mal, me chamo Lobo Mal Eu sou o tal, 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 tal Gosto do jeitinho dela me olhar, pois é tudo a dor Gosto do jeitinho dela me beijar, beijar Gosto do jeitinho dela me abraçar, pois é só calor Gosto do jeitinho dela me dizer, amor Gosto do jeitinho dela sempre a balançar o andar Gosto do jeitinho dela fingindo não querer gostar Do modo de eu gostar Mas eu gosto tanto, tanto do jeitinho que ela tem De me beijar, de me abraçar, de me dizer amor Gosto do jeitinho dela sempre a balançar o andar Gosto do jeitinho dela fingindo não querer gostar Do modo de eu gostar La 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 A CIDADE NO BRASIL Que gosto de alguém e essa tristeza Vai ter que acabar e custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender minha desilusão Até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Eu já pensei assim Eu já pensei assim Já nem sei dizer se sou feliz ou não Já nem sei pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar Que gosto de alguém e essa tristeza Vai ter que acabar e custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Eu quero ter alguém Que possa compreender minha desilusão Até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Quem não acredita Tem a ver a multidão Que com ela quer dançar Ela adivinha que eu Estou sofrendo Também querendo com ela dançar Fico em pé olhando E esperando Que ela se afaste da multidão Para eu me aproximar Com ela dançar Do meu carinho Do meu amor Do meu amor Poder falar E assim a noite vai passando Mas sempre encontro a multidão Que com ela quer dançar Ela adivinha que eu estou sofrendo Também querendo com ela dançar O baile vai terminar E a última dança A última dança já vai começar Ela entende o meu olhar Extensou a multidão E eu pude então Eu pude então Com ela dançar E a última dança já vai começar E a última dança já vai começar E a última dança já vai começar O baile vai terminar E a última dança já vai começar E a última dança já vai começar E a última dança já vai começar Ela entende o meu olhar E a última dança já vai começar Dispensou a multidão E eu pude então Eu pude então Com ela dançar Com ela dançar Com ela dançar Com ela dançar Eu pude então Com ela dançar Com ela dançar A noite linda de luar Lua te estimunha tão vulgar Aquele beijo que te dei Nunca, nunca mais esquecerei A noite linda de luar Lua te estimunha tão vulgar Lembro de você e fico triste Até me dar vontade de chorar De lembrar que amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre de te amar Lembro de você e fico triste Até me dar vontade de chorar De lembrar que amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre de te amar Oh, aquele beijo Nunca, nunca mais esquecerei O beijo que te dei Lembro de você e fico triste Até me dar vontade de chorar Oh, aquele beijo Nunca, nunca mais esquecerei O beijo que te dei Nunca, nunca mais esquecerei O beijo que te dei Se você pretende saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de Santos Você vai pensar que eu não gosto Nem mesmo de mim E que na minha idade Só a velocidade Anda junto a mim Só ando sozinho E no meu caminho O tempo é cada vez menor Preciso de ajuda Por favor me acuda Por favor me acuda Eu vivo muito só Se acaso numa curva Eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo Corrijo num segundo Não posso parar Eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer Um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas o amor que eu perdi Eu novamente encontrar Oh, as curvas se acabam E na estrada de Santos Eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Não vou mais passar Não, não vou mais passar Oh, as curvas se acabam E na estrada de Santos Eu prefiro as curvas Eu prefiro as curvas Eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer Um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas se o amor que eu perdi Eu novamente encontrar Oh, as curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Não, 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 não Oh, na estrada de Santos As curvas se acabam E eu não vou mais passar Não, 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 não Oh, na estrada de Santos As curvas se acabam As flores do jardim Da nossa casa Morreram todas De saudade de você E as rosas que cobriam Nossa estrada Perderam a vontade De viver Eu já não posso mais Olhar nosso jardim Lá não existem flores Tudo morreu pra mim Não, 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 não posso mais Olhar nosso jardim Lá não existem flores Tudo morreu pra mim As coisas que eram nossas Se acabaram Tristeza e solidão É o que restou As luzes das estrelas Se apagaram E o inverno da saudade começou As nuvens brancas se escureceram E o nosso céu azul se transformou O vento carregou todas as flores E em nós A tempestade desabou E em nós A tempestade desabou Eu já não posso mais Olhar nosso jardim Lá não existem flores Tudo morreu pra mim Não, 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 não posso mais Olhar nosso jardim Lá não existem flores Tudo morreu pra mim Mas não faz mal Depois que a chuva cair Outro jardim um dia Há de reflorir Eu já não posso mais Olhar nosso jardim Lá não existem flores Tudo morreu pra mim Não, 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 não posso mais Olhar nosso jardim Lá não existem flores Lá não existem flores Não fique triste, não se zangue Com tudo que eu vou lhe falar Sinto demais, porém agora Tenho o que lhe explicar Você comigo não combina Não adianta nem tentar Não vejo mais razão nenhuma Para continuar Não quero mais seu amor Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém Sem você Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Uma palavra de carinho Jamais ouvi você falar Seu beijo tão indiferente Seu beijo tão indiferente Foi o que me fez pensar No tempo que eu estou perdendo No amor que eu tenho para dar Deve existir alguém querendo O que você não quis ligar Não quero mais seu amor Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém Você Não serve pra mim Não serve pra mim Pode ser Pode ser que alguém Me queira dar um grande amor Quero que você Seja feliz com outro alguém Porque eu Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém Você Não serve pra mim 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 De hoje em diante Vou modificar O meu modo de vida Naquele instante Que você partiu Destruir nosso amor Agora não vou mais chorar Cansei de esperar De esperar Enfim E pra começar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não quero com isso Dizer que o amor Não é bom sentimento A vida é tão bela Quando a gente ama Tem um amor Por isso é que eu vou mudar Não quero ficar Chorando até o fim E pra não chorar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não vai ser fácil Eu vencer Eu já procurei Não encontrei Meu bem A vida é assim Eu falo por mim Pois eu vivo sem ninguém Não vou gostar De quem gosta de mim E pra não Não vou ficar Não vou ficar Eu vou gostar De quem gosta de mim E pra não Eu vou ficar Não vai ser fácil, eu bem sei, eu já procurei, não encontrei meu bem A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém De hoje em diante, eu vou modificar o meu modo de vida Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar enfim E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim Só vou gostar de quem gosta de mim Mas eu só vou As folhas caem O inverno já chegou E onde anda, onde anda o meu amor Que foi embora, sem ao menos me beijar Como as folhas que se perdem pelo ar Mas ainda nela eu penso Com muito carinho As folhas vão caindo E eu choro baixinho Mas tenho a esperança Que ela vai voltar As folhas quando caem Nascem outras no lugar Nascem outras no lugar Ou as folhas que se perdem pelo ar Ou as folhas que se perdem pelo ar Mas ainda nela eu penso Com muito carinho As folhas vão caindo E eu choro baixinho Mas tenho a esperança Que ela vai voltar As folhas quando caem Nascem outras no lugar Nascem outras no lugar Nascem outras no lugar Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor Por favor meu bem eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mais um dia que eu Puder lhe encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mais um dia que eu Puder lhe encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo 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 Mas que cara feio É, mas está cheio de garotas, mora Vejam só, que tipo, que tipo esquisito eu vi Rapaz tão feio assim, confesso, nesse mundo eu não conheci Quando sorrindo está, parece que um temporal vai desabar Seu vasto narigão me lembra, me lembra um grande pimentão Mas as garotas vivem por ele a suspirar Todas elas querem com um feio namorar E é cinquenta e quatro, cinquenta e quatro O número do seu sapato, ele é comprido e até Parece, parece um toco quando está de pé Careca e bem cisudo, caramba Fala baixo também é bicudo As garotas vivem por ele a suspirar Todas elas querem com um feio namorar Mas as garotas vivem por ele a suspirar Todas elas querem com um feio namorar E é cinquenta e quatro, cinquenta e quatro O número do seu sapato, ele é comprido e até Parece, parece um toco quando está de pé Careca e bem cisudo, caramba Fala baixo também é bicudo Mas as garotas vivem por ele a suspirar Todas elas querem com um feio namorar É, elas dizem que ele é feio Mas tem molho Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada Nada Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar depressa e escolher Antes do fim Você não sabe E nunca procurou saber Que quando a gente ama pra valer Bom mesmo é ser feliz e mais nada Nada Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Daqui pra frente Tudo, tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada Nada Você não sabe E nunca, nunca procurou saber Que quando a gente ama pra valer O bom é ser feliz e mais nada Nada Você não sabe E nunca procurou saber Se a vida inteira Você esperou Você esperou Um grande amor E de triste até chorou Sem esperanças De encontrar alguém Fique sabendo Fique sabendo Que eu também Andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Se na tua estrada Se na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza, enfim E em cada dia Sem ter amor Sem ter amor Foi tudo tão ruim Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados Cansados de chorar Querem sorrir Se na tua estrada Eu me lembro Eu te amo Eu te amo Você é todo Eu te amo 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 Por isso foi que eu decidi Não fico nem mais um minuto aqui Eu vou buscar o meu amor O meu amor Eu nunca tive alguém Agora vou Olhar você, meu bem Guarde o meu coração Que nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou ficar também tão só Eu não pensava que você Viesse pra ficar Felicidade traz pra mim O que passou não quero mais lembrar Só quero ter Você aqui Em cada dia quero ver De novo renascer O amor que nunca mais senti Aceito o seu coração Para ficar junto ao meu Mais uma vez Você pode não acreditar Eu fiquei só Sem ter ninguém Todo amor que eu guardei em mim Sempre será Só seu meu bem Em cada dia Em cada dia Quero ver De novo Renascer O amor que nunca mais senti Aceito o seu coração Aceito o seu coração Aceito o seu coração Para ficar junto ao meu Mais uma vez Você pode não acreditar Eu fiquei só Sem ter ninguém Todo amor que eu guardei em mim Sempre será só seu meu bem Em cada dia quero ver De novo renascer O amor que nunca mais senti Aceito o seu coração Para ficar junto ao meu Mais uma vez Para ficar junto ao meu Mais uma vez Para ficar junto ao meu Mais uma vez Parou Olhou Depois sorrindo se afastou O meu coração se enamorou Eu acho que me apaixonei Parei Olhei E vi ternura em seu olhar E num piscar de olhos Fugiu de mim E nem o seu nome eu sei E agora eu vivo a procurar Aquele olhar Botei até anúncio no jornal E jura fiz promessa para encontrar Passei milhões de vezes no local Porém Se Deus Me der a graça de encontrar Aquela bonequinha não vai mais fugir Pois com ela eu vou me casar E agora eu vivo a procurar Aquele olhar Aquele olhar Botei até anúncio no jornal E jura fiz promessa para encontrar Passei milhões de vezes no local Porém Se Deus Me der a graça de encontrar Aquela bonequinha não vai mais fugir Pois com ela eu vou me casar Parei Eu sou terrível E é bom parar Você não sabe de ter esse jeito Não tenho medo Não tenho medo nem do perigo Minha caranga é máquina quente Eu sou terrível E é bom parar Porque agora Vou decolar Não é preciso nem avião Eu voo mesmo aqui no chão Eu sou terrível Vou lhe contar Não vai ser mole Me acompanhar Garota que anda do meu lado Vai ver que eu ando mesmo apressado Minha caranga é máquina quente Eu sou terrível Eu sou terrível Eu sou terrível E é bom parar De ter esse jeito Me provocar Você não sabe De onde eu venho O que eu sou E o que tenho Eu sou terrível Vou lhe dizer Que ponho mesmo Pra derreter Estou com a razão no que digo Não tenho medo nem do perigo Minha caranga é máquina quente Eu sou terrível Eu sou terrível Oh, eu sou terrível Nunca mais me espalhe assim E deixe de chorar Menina diga que você Por toda a sua vida Vai me querer bem Eu juro que não vou deixar De querer também Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza não lhe fica bem É tempo de saber amar É tempo de saber amar O amor que vem Menina, eu também Já fui de chorar Sofrer por causa de um amor Depois que a gente vive Aprendi por fim Que amor não se resolve assim Não se preocupe Não se preocupe Esqueça o que passou Esqueça até que você chorou Quinto Carinha de tristeza não lhe fica bem É tempo de amar Deixe de ser triste assim Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza não lhe fica bem É tempo de saber amar O amor que vem O amor que vem O amor que vem Meu bem, eu vou partir Mas sem me despedir Você vai chorar E eu não quero ver Quero recordar Os seus olhos assim Brilhando de contente Brilhando alegremente Sorrindo para mim Da minha viagem Levarei Como recordação Um beijo seu Você vai ficar longe de mim Mas não quero vê-la triste assim Mas quando eu voltar Serei feliz então Posso lhe entregar O meu coração Mas quero encontrar Os seus olhos assim Chorando na verdade Mas de felicidade Sorrindo para mim Música 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 Na minha viagem levarei como recordação um beijo seu Você vai ficar longe de mim, mas não quero vê-la triste assim Mas quando eu voltar, serei feliz então Posso lhe entregar o meu coração Mas quero encontrar os seus olhos assim Chorando na verdade, mas de felicidade Sorrindo para mim Sorrindo para mim Olha dentro dos meus olhos Vê quanta tristeza De chorar por ti, por ti Olha, eu já não podia Mais viver sozinho E por isso eu estou aqui De saudade eu chorei E até pensei Que ia morrer Juro que eu não sabia Que viver sem ti Eu não poderia Olha, quero te dizer Todo aquele pranto Que chorei por ti Por ti Tinha uma saudade imensa De alguém que pensa E morre por ti De saudade eu chorei E até pensei E até pensei Que ia morrer Juro que eu não sabia Que viver sem ti Eu não poderia Olha, quero te dizer Olha, quero te dizer Todo aquele pranto Que chorei por ti Por ti Tinha uma saudade imensa De alguém que pensa E morri por ti Meu amor está tão longe de mim Meu bem não seja tão ruim Escreva uma carta Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor Diga que você não me esqueceu E que o seu coração ainda é meu Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor E diga alguma coisa, por favor O beijo que você me deu Eu guardo até hoje Eu guardo até hoje no calor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor 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 Escreva uma carta, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, por favor Escreva uma carta, meu amor Quando você me prometeu Quando você me prometeu Logo voltar Fiquei feliz Até pensei Agora então Nunca mais eu vou chorar Mas quanto tempo Já se passou Já se passou E esperando por você Ainda estou Já fiz promessa E oração Pedi aos anjos Que guardassem Nosso amor Mas finalmente Mas finalmente Eu cheguei A conclusão Que conseguiu Meu coração Tranquilizar Que se você Me ama Logo vai voltar E em tristezas Nunca mais Eu vou pensar Nunca mais Eu vou pensar Mas finalmente Somente Eu cheguei A conclusão Que conseguiu Meu coração Tranquilizar Que se você Me ama Logo vai voltar E em tristezas Nunca mais Eu vou pensar Eu vou pensar Eu vou pensar Mais um pouco Mais um pouco Eu fico louco Esperando Esperando Por você E digo Que não me preocupa Procuro uma desculpa Mas que todo mundo vê Que é ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Se você Põe aquele Seu vestido Lindo E alguém olha Pra você Eu digo Que já Não gosto dele Que você Não vê Que ele Está ficando De poder Mas é Ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Esse telefone Que não para Te tocar Está sempre Preocupado Quando eu penso Em lhe falar Quero então Saber Logo Quem lhe telefonou Que disse O que queria E o que você falou Só de ciúme Ciúme de você Ciúme de você Se você me diz que vai sair Sozinha eu não deixo você rir Entenda que o meu coração tem amor demais Meu bem e essa é a razão do meu ciúme Ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você Do meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Do meu ciúme Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais, não sofra sim Porque posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Esqueça Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Tudo começou Quando certo dia Eu liguei pro broto Que há tempos eu não via E o que ela disse Me deixou zangado Deixe de tolice Já tenho namorado Fui a casa dela E lhe falei então Para essa história Quero explicação Quando olhei pro lado Eu perdi a fala Descobri um cara Que tinha minha cara E até seu nome Era igual ao meu Um era demais Eu sei, não era eu E na confusão Meu broto desmaiou E sem solução O caso ficou Meio atrapalhado Meio descontente Ia já ficando Quando alegremente Uma grande ideia Eu tive e então Disse para alguém Me trago um violão E uma canção Eu comecei a mostrar Mas o cara disse Também sei cantar Isso me deixou Bem contrariado Mas ele cantou Tão desafinado Que meu bem de tudo Foi desconfiando E ele envergonhado Foi logo se mandando Perdão ela pediu Um beijo eu lhe dei E minha canção Pra ela terminei Uma grande ideia Eu tive e então Disse para alguém Me trago um violão E uma canção Eu comecei a mostrar Mas o cara disse Eu também sei cantar Isso me deixou Bem contrariado Mas ele cantou Tão desafinado Que meu bem de tudo Foi desconfiando E ele envergonhado Foi logo se mandando Perdão ela pediu Um beijo eu lhe dei E minha canção Pra ela terminei E minha canção Pra ela terminei Que papo furado Um cara pra minha cara Bora Não E minha canção Pra ela terminei E minha canção Vinha voando no meu carro Quando vi pela frente Na beira da calçada Um broto displicente Joguei o pisca-pisca Para a esquerda E entrei A velocidade que eu vinha Não sei Pisei no freio Obedecendo ao coração E parei Parei na contramão O broto displicente Nem sequer me olhou Insisti na buzina Mas não funcionou Segue o broto O seu caminho Sem me ligar Pensei por um momento Que ela fosse parar Arranquei a toda E sem querer Avancei o sinal O guarda pitou O guarda muito vivo De longe me acenava E pela cara dele Eu vi que não gostava Falei que foi cupido Quem me atrapalhou Mas minha carteira Pro xadrez levou Acho que esse guarda Nunca se apaixonou Pois minha carteira O malvado levou Quando me livrei Do guarda o broto Não vi Mas sei que algum dia Ela vai voltar E a cozina desta vez Eu sei que vai funcionar O guarda muito vivo De longe me acenava E pela cara dele Eu vi que não gostava Falei que foi cupido Quem me atrapalhou Mas minha carteira Pro xadrez levou Acho que esse guarda Nunca se apaixonou Pois minha carteira O malvado levou Quando me livrei Do guarda o broto Não vi Mas sei que algum dia Ela vai voltar E a cozina desta vez Eu sei que vai funcionar E a cozina desta vez O que é que você tem? Conta pra mim Não quero ver você triste assim Não fique triste O mundo é bom A felicidade até existe Enxugue a lágrima Pare de chorar Você vai ver, tudo vai passar Você vai sorrir outra vez Que mal alguém lhe fez Conta pra mim Não quero ver você triste assim Olha, vamos sair Hum, pra que saber aonde ir? Eu só quero ver você sorrir Enxugue a lágrima Não chore nunca mais E olha que céu azul Azul até demais Esqueça o mal Pense só no bem Que assim a felicidade um dia vem Agora uma canção Canta pra mim Não quero ver você tão triste assim Olha, vamos sair Hum, pra que saber aonde ir? Eu só quero ver você sorrir 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 Enxugue a lágrima Não chore nunca mais E olha que céu azul Azul até demais Esqueça o mal Pense só no bem Que assim a felicidade um dia vem Uma canção Canta pra mim Canta pra mim Não quero ver você tão triste assim Canta pra mim 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 Hoje Eu ouço as canções Que você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você já nem se lembra mais É tão difícil olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu enxuguei o seu pranto E agora eu choro só Sem ter você aqui Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você já nem se lembra mais É tão difícil olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu enxuguei o seu pranto E agora eu choro só Sem ter você aqui O meu coração pulsou No dia que eu te vi Eu te amo Eu te adoro Meu amor Depois meu viver florei Porque para mim sorriu Que eu te adoro Quem adoro Quem adoro Meu amor Tu és o meu bem querer Razão desse meu viver Sem amor minha vida Vai ser triste e vazia Se um dia eu te perder Não sei o que vou fazer Se eu te amo Se eu te adoro Meu amor Eu te amo Eu te adoro Eu te adoro Meu amor Tu és o meu bem querer Razão desse meu viver Sem amor Sem amor minha vida Sem amor minha vida Vai ser triste e vazia Se um dia eu te perder Não sei o que vou fazer Não sei o que vou fazer Se eu te amo Se eu te adoro Meu amor Eu te adoro Eu te amo Meu amor Eu te adoro Eu te amo Olha o que a Candinha está falando aqui Puxa, mas como fala? A Candinha vive a falar de mim em tudo Diz que eu sou louco Esquisito e cabeludo E que eu não ligo para nada Eu dirijo em disparada Acho que a Candinha gosta mesmo de falar Ela diz que eu sou maluco E que o hospício é meu lugar Mas a Candinha quer falar A Candinha quer fazer da minha vida um inferno Já está falando do modelo do meu terno E que a minha calça é justa E de ver ela se assusta E também a bota que ela acha extravagante Ela diz que eu falo gíria E que é preciso maneirar Mas a Candinha quer falar A Candinha gosta de falar de toda gente Mas as garotas gostam de me ver bem diferente A Candinha fala, mas no fundo me quer bem E eu não vou ligar pra mexerico de ninguém Mas a Candinha agora já está falando até demais Porém ela no fundo sabe que eu sou bom rapaz E sabe bem que essa onda é uma coisa natural E eu digo que viver assim é que é legal Sei que um dia a Candinha vai comigo concordar Mas sei que ainda vai falar Mas sei que ainda vai falar A Candinha gosta de falar de toda gente Mas as garotas gostam de me ver bem diferente A Candinha fala, mas no fundo me quer bem E eu não vou ligar pra mexerico de ninguém Mas a Candinha agora já está falando até demais Porém ela no fundo sabe que eu sou bom rapaz E sabe bem que essa onda é uma coisa natural E eu digo que viver assim é que é legal Sei que um dia a Candinha vai comigo concordar Mas sei que ainda vai falar Mas sei que ainda vai falar Mas a Candinha vai falar Não me canso de falar Que te amo E que ninguém vai tirar você de mim Nada importa se eu tenho você comigo Eu por você faço tudo Pode crer no que eu digo Sou feliz E nada mais Me interessa Não vou ser triste E nem chorar Por mais ninguém Esqueço tudo Até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste Eu fico triste Só de pensar Só de pensar Em te perder O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso meu bem Até juro De nunca Em nada mudar Em nada mudar Mas se ficar Um só momento Sozinho Sem te ver Eu fico triste Só de pensar Em te perder O nosso amor é puro Espero Espero nunca Espero nunca acabar Por isso Em te perder Em te perder Em te perder E essa minha vida E essa minha vida É mesmo te amarga Só mesmo De um telhado Aos outros Desacato Eu sou um negro Gato Eu sou um negro Gato Minha triste história Vou lhes contar E depois de ouvi-la Sei que vão chorar Há tempos eu não sei O que é um bom prato Eu sou um negro Gato Eu sou um negro Gato Sete vidas tenho Para viver Sete chances tenho Para vencer Mas se não comer Acabo num buraco Eu sou um negro Gato Eu sou um negro Gato Um dia lá no morro Pobre de mim Queriam minha pele Para tamborim Apavorado Desapareci do bar Eu sou um negro Gato Eu sou um negro Gato Eu sou um negro Eu sou um negro Gato Sete chances tenho Para vencer Mas se não comer Acabo num buraco Eu sou um negro Gato Eu sou um negro Gato Um dia lá no morro Pobre de mim Queriam minha pele Para tamborim Apavorado Desapareci no mato Eu sou um negro Gato 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 Gato Eu sou um negro A muito tempo eu vivi calado Mas agora resolvi falar Chegou a hora, tem que ser agora E com você não posso mais ficar Não vou ficar, não Não posso mais ficar, não, não, não Não posso mais ficar, não Toda verdade deve ser falada E não vale nada se enganar Não tem mais jeito, tudo está desfeito E com você não posso mais ficar Não vou ficar, não Não posso mais ficar, não, não, não Não posso mais ficar, não Pensando bem Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição, não, 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 não Por isso resolvi agora lhe deixar de fora do meu coração Com você não dá mais certo E ficar sozinho é minha solução É solução, sim Não tem mais solução, não, 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 não Não tem mais solução, não Pensando bem Não vale a pena Não vale a pena Sim Não tem mais solução, não, 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 não É proibido fumar Pois a brasa que agora eu vou mandar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Eu pego uma garota e canto uma canção E nela dou um beijo com empolgação Do beijo sai faísca e a turma toda grita Que o fogo pode pegar Nem bombeiro pode apagar O beijo que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar Garota pegou fogo em mim Sigo incendiando bem contente e feliz Nunca respeitando o aviso que diz Que é proibido fumar Que é proibido fumar Eu pego uma garota e canto uma canção E nela dou um beijo com empolgação Do beijo sai faísca e a turma toda grita Que o fogo pode pegar Que o fogo pode pegar Nem bombeiro pode apagar O beijo que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar Garota pegou fogo em mim Garota pegou fogo em mim Sigo incendiando bem contente e feliz Nunca respeitando o aviso que diz Que é proibido fumar Que é proibido fumar Que é proibido fumar Que é proibido fumar Quero me casar contigo Não me abandones Tenha compaixão A coisa que eu tenho mais medo na vida É saber que um dia Posso perder teu coração Quero me casar contigo Não me abandones Tenha compaixão A coisa que eu tenho mais medo na vida É saber que um dia Posso perder teu coração Não fale nem de brincadeira Nem pense nunca Nunca em me deixar assim Viver sem ti É perder o teu carinho Meu Deus do céu Que será de mim Viver sem ti É perder o teu carinho Meu Deus do céu Que será de mim Miá, 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 miá Não fale nem de brincadeira Nem pense nunca, nunca em me deixar assim Viver sem ti é perder o teu carinho Meu Deus do céu que será de mim Viver sem ti é perder o teu carinho Meu Deus do céu que será de mim Ai meu Deus do céu que será de mim Ai meu Deus do céu que será de mim Meu Deus do céu, o que será de mim? Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta Depois comprei um carro e parei na contramão Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash Mas essa história também é interessante Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ele pedia E como vou viver sem um carango pra correr Meu Cadillac, bibi, quero consertar meu Cadillac Com muita paciência o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calianback Quero buzinar o Calianback Saí da oficina um pouquinho desolado Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com a cara de malvado Calianback, bibi, buzinei assim o Calianback E logo uma garota fez sinal para eu parar E no meu Calianback fez questão de passear Não sei o que pensei mas eu não acreditei O Calianback, bibi, o broto quis andar no Calianback Bip, bibi, 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 bibi E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho Falavam que estouro, que beleza de carrinho E fui me acostumando e do caramba fui gostando E o Calianback, bibi, quero conservar o Calianback Bip, bibi, bibi, bibi Mas o Cadillac finalmente ficou pronto Lavado, consertado, bem pintado o encanto Mas o meu coração na hora exata de trocar O Calianback, bibi, bibi, meu coração ficou com o Calianback Bem, vocês me desculpem mas agora eu vou-me embora Existem mil garotas querendo passear comigo Mas é por causa desse Calianback, sabe? Bye? Yeah Bye? 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 La festa appena cominciata É já finita Il cielo non é più con noi O nosso amor será a inveja de quem é só A minha riqueza, a tua alegria Porque jurar que será a última vez O cuore não te acreditará Qualcuno te dará a mão e com um beijo Uma outra história nascerá E tu, tu lhe dirai Que sei feliz como não sei stata mai A minha riqueza, eu diré E tu, tu lhe dirai Que sei feliz como não sei stata mai A minha riqueza, eu diré A minha riqueza, eu diria A minha riqueza, eu diria A minha riqueza, eu diria Eu disse adeus Nem mesmo eu acreditei Mas disse adeus E vi cair no chão todos os sonhos meus E disse adeus E disse adeus As ilusões também E aos sonhos meus Eu disse adeus E vi o mundo inteiro desabar em mim Queria ser feliz E acabei assim Me condenando a ter Recordações Recordações Vai ser tão triste olhar sozinho Tudo 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 que era de nós dois Mas foi melhor dizer adeus Naquela hora Pra não chorar depois Eu disse adeus Eu disse adeus Nem mesmo eu acreditei Mas disse adeus Fisei as ilusões e até os sonhos meus Me veio o pranto E mesmo assim E mesmo assim eu disse adeus Eu disse adeus Eu disse adeus Eu disse adeus Vai ser tão triste olhar sozinho Tudo 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 O que era de nós dois Mas foi melhor dizer adeus Mas foi melhor dizer adeus Naquela hora Pra não chorar depois Eu disse adeus Eu disse adeus Eu disse adeus